E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Eu trago pra vocês as minhas impressões de Blue Reflection Second Light, o novo JRPG da Koei Tecmo, para PS4, Switch e PC, com a temática de Mahou Shoujo, que é o mesmo estilo de animes como Madoka Mágica e o próprio Sailor Moon, e vai trazer uma narrativa que aborda os sentimentos dos personagens, numa pegada de Slice of Life, ou seja, vida cotidiana, em que você vai ter várias interações entre o grupo de protagonistas com temas que o jogador pode se associar, porque tem um pé muito grande na realidade. Ele tem combates em turno e é mais uma vez produzido pelo Estúdio Gust, que é o mesmo de Atelier, Fairytale e Knights of Age, uma galera que tem bastante competência e experiência no gênero, mesmo que os jogos saiam em um curto espaço de tempo, dá pra ver que a empresa se empenha pra criar um diferencial, seja no gameplay ou na estética de cada um, o que é raro quando você trabalha nesse regime de produção. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer o pessoal da Koei Tecmo Europa por me enviar um código do jogo para a produção de conteúdo, e vocês vão ter uma review completa assim que eu finalizar. E, por sinal, o jogo parece que é bem longuinho, então pode demorar um pouco. Mas, enfim, primeiro de tudo, o que é Blue Reflection? Blue Reflection é uma série que iniciou lá em 2017, com o jogo original, e que agora entra num projeto de cross-media com três produtos diferentes, que é o caso do Second Light, que segue os moldes do primeiro jogo, mas que vai ter a sua independência, o Blue Reflection Ray, um anime de 24 episódios, que foi serializado um pouco antes do jogo atual sair, e futuramente o Blue Reflection Sun, que é um título pra mobile e PC que a gente não tem muitos detalhes. A ideia aqui é criar um universo compartilhado entre os jogos, mas ainda assim manter uma independência. Então dá pra jogar ou acompanhar qualquer um dos projetos sem ter jogado os anteriores. E o Second Light vai unir não apenas um elenco novo dele, mas com personagens das demais mídias. Então ele é bem mais ambicioso do que pode parecer na hora de conectar todos esses personagens. Dito isso, o Second Light é protagonizado por Aohoshizaki, que é uma garota que se sente abandonada pelo mundo. Então o jogo te apresenta a uma perspectiva de alguém que tá fazendo as coisas, mas não tá vendo o sentido real naquilo, não tem amigos e acaba sendo isolada de diversas maneiras. E um dia ela acorda numa espécie de realidade paralela, que é um local que tem uma escola isolada do mundo, ela tá rodeada de água, e nela viviam outras três garotas que não tem memória do que faziam antes de pararem ali. Na verdade, até a Aoh chegar, elas nem se questionavam se é que ela era ou não a realidade e se elas tinham passado. Dava pra entender que elas sempre estiveram ali e iam continuar ali de qualquer maneira. E as coisas começam a ficar ainda mais confusas quando uma passagem se abre ao redor, dando acesso a ambientes bem diferentes dessa escola. Porque até então, a escola é muito próxima de uma realidade. Esses locais que a gente tá falando, que serviram como dungeons, tem toda uma ideia surreal que até pega objetos da realidade, só que ele começa a apresentar de uma forma super caótica. E a justificativa deles estarem aparecendo é o próprio sentimento das garotas. Então a primeira aparição é porque a Kokoro, uma das membras da party, lembra de alguma coisa e cria esse local. Então a gente vai ter que explorar esses ambientes pra conseguir as memórias de volta e tentar entender por que elas foram parar ali e uma forma de voltar ao mundo real, se é que essa forma de fato existe. Ou seja, é uma premissa criativa, mas a estrutura da história é relativamente simples, né? Porque não é de hoje que a gente vai ver esse lado um pouco mais psicológico de cada personagem, só que há algumas estratégias pro jogo ficar menos monótono. A primeira delas é que a gente tem respostas das memórias, então a Kokoro, além de revelar essa dungeon, também consegue trazer uma nova membra pra party, que é a Shiho, por exemplo, então parece que uma coisa vai encadeando a outra, o que dá um forte sentimento de progressão, e as personagens se relacionam de uma forma que é convencente e até verdadeira. Então em poucos minutos jogando, dá pra ver que há uma pureza, né? Uma delicadeza em como que ele vai abordar cada uma delas, mas há algumas discussões mais sérias, que vão envolver bullying e até alguns níveis de preconceito, do tipo você não entender exatamente por que aquele personagem é daquele jeito e automaticamente você isola ele, você exclui do grupo social. Não é nada muito profundo até onde eu joguei, mas ainda assim é bem abordado e é interessante que como a gente tá explorando essas memórias e a própria personagem já tá em outro momento da vida dela, ela consegue revisitar e tomar aquilo como algo que construiu a personalidade. O que cria até um contraste com a O, que é a única delas que se lembra de alguma coisa do passado, mas que na visão dela não há nada que ela queira se lembrar, nada muito importante. Então à medida que as outras vão conseguindo as memórias, ela fica feliz, mas se sente deixada pra trás pelo sentimento de abandono, que é o grande dilema da personagem. Então dá pra ver que eles têm elementos muito bons pra trabalhar e é uma história bem sólida logo no início. O que a gente tem que levar em consideração é que tem vários diálogos pra ver, porque ela é bem centrada nos personagens, então esperem muito tempo de desenvolvimento, o que é um trunfo desse jogo, mas também pode ser aquela faca de dois gumes, porque no original tinha alguns momentos que os diálogos não representavam uma novidade muito grande e não prendiam o jogador, então espero que isso não se repita aqui. Até então é bem executado e você tem uma curiosidade de saber um pouco mais sobre as personagens. Em relação ao combate, as personagens poderão lutar porque elas usam anéis especiais que garantem poderes de reflectores, que seriam o equivalente desse universo as transformações de Mahou Shoujo. Então ele mistura um turno tradicional com o tempo real, que é bem curioso como mistureba, porque assim, existe uma linha do tempo e o jogador precisa apertar um botão pra puxar a sua ação. Caso você não faça nada, o inimigo vai dar dano, então o jogo fica correndo normalmente, mas se você puxar o turno na hora de selecionar a skill, o RPG congela, dando um tempo pra pensar o que é o meio termo do que é apresentado no Ryza e no Blue Reflection de 2017, que funciona muito bem no geral. Mas a principal novidade é o sistema de gear, que é baseado em três estágios, sendo que toda batalha você começa do primeiro e o último permite ao personagem se transformar, então você vai se transformar dentro da batalha, o que não é tão comum nesse tipo de jogo. Esses estágios também alteram o gameplay, então cada vez que você upa, mais habilidades poderão ser usadas, do tipo, ah, tem um personagem que inicia uma batalha apenas com uma, agora ele vai poder usar duas ou três que você desbloqueou. E também é possível usar mais ações em um turno só, só que, claro, existe uma consequência, que o consumo de Ether vai ser maior e você vai precisar esperar mais pra que esse turno seja desencadeado, o que promove um gerenciamento bem diferente, porque o Ether aqui seria o equivalente a MP, só que ele está sempre dentro de uma timeline, então você não tem a MP de cada personagem, esse aqui está com 100, esse aqui está com 200, não é assim. Ele está numa timeline em si e vai depender de um cooldown, um tempo de espera, para que você possa executar. E é uma aplicação legal, porque ela retém todas as individualidades do primeiro jogo, que também trabalhava com linha do tempo, por exemplo, dependendo do ataque, você pode chutar o turno do oponente um pouco mais pra trás e se ele receber muito dano, é possível entrar no status de knockdown, que seria de inconsciência, aí você consegue ficar atacando num período sem sofrer ataques de volta. O mesmo também vale para os personagens que você controla, então é um sistema balanceado, que dá um privilégio para eles também. E além do tempo real do Uraiza, eles também se inspiraram em duas outras mecânicas, que aqui é o aliado, então você tem para e com três personagens ativos, mas um quarto fica como reserva, sendo possível trocar o personagem na hora que você quiser, só que, claro, vai ter um tempinho até que a troca seja efetivada. O que foi adicionado é que ele pode usar o item sem entrar na batalha, então além dos itens tradicionais que o RPG tem, há essa quarta opção de usar com o personagem que está fora dela, dando mais ações de suporte. E nas batalhas de bosses, há a mecânica de um versus um, que quando você dá muito dano no oponente, um personagem ainda para e é isolado, e o combate fica totalmente em tempo real. Então o jogador pode atacar, ou se desviar e counterar os ataques dos inimigos, tudo respeitando a hora que ele for bater no seu personagem, como se fosse a defesa perfeita do Uraiza, que até também é usado no Yakuza Like a Dragon, por exemplo, mas é uma coisa que eles colocaram aqui de uma forma um pouco mais sutil, imagino eu para não quebrar o gameplay tradicional de Blue Reflection, que eu acho que virar a corrida de dano como é o Uraiza, seria demais, mas ao menos essa corrida de quem dá mais dano, ainda está só que dentro das batalhas de um versus um, é claro. Ou seja, é um combate com várias opções, divertido de experimentar, eu gostei que a dificuldade é moderada, mas por enquanto eu não vi nada muito complicado de se fazer, mas dá para ver que há uma tensão com os novatos, de explicar como cada coisa funciona, e até numa distribuição legal, para você não abrir um sistema de batalha e ficar assustado. É um jogo muito mais de entrada do que eu imaginei, e é um sistema criativo, que embora não experimente tanto, ele muda algumas coisas que alteram consideravelmente como que você vai jogar, então é aquilo que eu falei da Gust, é uma empresa que consegue se renovar num curto espaço de tempo. Agora, sobre a exploração, o local central aqui é uma escola, que é grande, possuindo várias salas, piscinas e quadras, o que, para a quantidade de personagens, é um ambiente bem mais vasto do que necessário, mas eu imagino que a ideia deles é dar esse sentimento de isolamento. Para que não fique monótono, ficar andando de um local para outro, os fast travels são muito bem empregados, então, na maior parte do tempo, o jogo não vai te encher a paciência de, olha, anda esse mapa vazio. Na verdade, não. Isso é muito bem aplicado, e eu gosto de toda a modelagem da escola. Faz total sentido com a história em si, que o jogo quer contar, além de que, quanto mais party members são desbloqueados, mais natural fica você visitar esses locais, porque eles vão ficar explorando a escola por conta, ou fazendo algumas coisas específicas. As dungeons do jogo são conectadas à escola, sendo que sempre que você faz uma, é possível voltar no local e repetir caso você prefira, até porque esse jogo envolve a coleta de alguns materiais, então, você facilitar isso é bem legal. O level design é simples, com aquelas tentativas clássicas de quebrar linearidade, então, vou virar para ir atrás de um baú, mas tem algumas coisas um pouco mais diferentes, exemplo do stealth, então, agora, você consegue ver um trajeto de visão de cada inimigo, e atacar por trás, o que dá uma boa facilitada, e organiza melhor todo esse gameplay, e os fragmentos de memória, que no anterior você precisava coletar todos, agora tem os principais, e os opcionais, então, dá um valor replay, de voltar ali, e saber um pouco mais da história da garota de cada dungeon. E nesse caso, para acessar algumas áreas, é preciso ter um item específico, que vai tirar aquele obstáculo, que é uma clara influência da série atelier, mas o que mais se destaca aqui, são os visuais, que é um baita salto, em comparação ao jogo anterior, não apenas na variedade dos locais que você vai visitando, mas como na imensidão, então, são locais que você consegue ver o horizonte, mesmo que não sejam exploráveis, é claro, mas, deu uma imersão muito maior, e é bem legal parar, para ficar dando uma olhada nas coisas, e tudo mais. Mas um outro pilar desse RPG, é a parte da progressão em sistema social, que vai permitir o jogador, criar itens, para serem usados nas batalhas, ou materiais de construção, o que lembra a alquimia da série atelier, só que é bem mais simplificado, a ideia aqui, é que dependendo de quais personagens, você colocar para participar, os resultados serão diferentes, então, cada um agrega um efeito específico ali, o que traz esse elemento de preparação, para a batalha, de você precisar escolher os itens com cuidado, e até explorar mais, para conseguir fazer itens melhores. Já na parte da construção, você vai criar facilidades na escola, então, dá para colocar algumas estruturas, como lojinhas, e até cadeiras, ali no meio do pátio do local, e cada uma que você colocar, dará aumento de vida, ou ataque, por exemplo, então, elas influenciam na batalha, fazendo com que haja uma dependência de evolução, para além dos levels, que estão ali, você vai upando e ficando mais forte, mas, imagino que o investimento nessas outras categorias, ou vão facilitar o jogo, ou até o jogo vai te obrigar a fazer isso, como eu não joguei tanto ainda, para saber, vamos ver aí, como que eles vão conduzir, e outras coisas que dá para citar, é os talentos, que basicamente, é um sistema de progressão, de cada personagem, de você desbloquear habilidades novas, e boosts, e os fragmentos, que são equipáveis, que vão melhorar, os status dos personagens, isso aqui tudo, tem relação com algumas atividades sociais, ou seja, durante a sua aventura, é possível sair em encontros, com as demais personagens, e ter algumas relações românticas, já que o jogo tem, aquele elemento de Yuri, que estava no original, só que, era um pouco mais sutil, agora eles abraçaram, mais essa identidade, que eu acho legal, é bem interessante, a forma que foi usada aqui, mas eu quero ver, se o nível de diálogo, também foi intensificado, porque no original, tinha algumas interações, um pouco mais genéricas, frente a história principal, mas eu gostei, que agora, você vai andando, com o aliado na escola, deixando tudo mais real, e até tendo, alguns diálogos adicionais, mas se o cara, não quiser andar tudo, o local é bem distante, dá para usar uma fast travel, e ir direto para o local, que apresenta tanto o lado do cara, que é contemplar um pouco mais a escola, ou o outro que só quer ver, a interação central, e quanto a parte técnica, eu joguei no Playstation 5, que é a versão do PS4, via retrocompatibilidade, o jogo está rodando em 60 fps, o que é bem legal, para manter, uma fluidez de câmera, e também no combate, e os visuais, embora não sejam um top de linha, são compensados, pela boa iluminação, a direção artística do jogo, e os designs do Mel Kishida, que volta a fazer, os personagens, e sempre tem aquele toque, de leveza para o jogo, que eu gosto bastante, de como ele vê, cada uma dessas representações, a trilha sonora, tem um de ouvidas fantástica, tanto com aquele mais relaxante, ou forte sentimento, de liberdade para as batalhas, e dá para ver, que sempre há aquela construção musical, então tem alguns acordes, que eles gostam de trazer, em várias melodias, mesmo que o tom central, da música, seja diferente, que inclusive, estava no jogo original, e até no anime do Ray, que a composição desse anime, é bem mais distante, aos jogos de console, e mesmo ali, essa melodia clássica, da série tá, então acho legal, como que eles mantém isso, como um grande conjunto, de músicas, mesmo sendo mídias, bem diferentes, então no geral, impressões bem positivas, acredito que quem gostou do primeiro, vai gostar desse aqui, ele é praticamente, uma evolução, em todos os sentidos, e o que, mantém aquilo que fazia, o jogo original especial, mesmo que ainda fosse, um título problemático, não acho que ele vai entregar, nada revolucionário, mas para quem gosta, de uma roxodio, histórias mais focadas, em dramas pessoais, isso é muito bem executado, que é um diferencial, dentro de um mercado, que tem vários títulos disponíveis, e que estão, claro, disputando por espaço, então muito obrigado por ver, e se você não está inscrito na hashtag, se inscreve, para não perder, as futuras informações, de jogos de anime, e títulos orientais em geral, grande abraço, ficando por aqui, e até a próxima jovens, fui!